que é o planejamento financeiro, tá? Então vamos lá. Léo, o que tu quer falar com o planejamento financeiro? Tem dois cenários. O cara que tem o apoio da família, o pai entende a importância de investir em conhecimento, ele entende a importância de você ser um estudante, de você se dedicar horas e horas para estudar, e ele acredita em você. Ele sabe que é possível você passar em medicina, talvez você mostrou um vídeo meu, né? Mostrou um podcast, alguma coisa para o teu pai, para a tua mãe, e eles acreditaram, eles viram que era possível. Essa questão de ficar o dia inteiro estudando na frente do computador é um negócio real, é possível você fazer medicina de graça, passar numa federal, passar numa particular com bolsa, estudando sozinho em casa, sem professor, sem cursinho, só estudando em casa sozinho. É possível isso. Só que tem alguns pais, infelizmente, que não entendem isso. E aí ele vai te cobrar. Ele vai, pô, tu tá o dia inteiro aí estudando, o dia inteiro na frente desse computador. Tu é preguiçoso, tu é vagabundo. E aí talvez ele vai criticar você pela questão financeira. Pô, eu tô te sustentando aqui, tu tá com vinte e poucos anos. Tá? Eu tenho alunos que acontece isso. Então tem dois cenários. O que o pai ajuda e o que os pais, pai e mãe, né? Tem o cenário que o pai e mãe ajudam e tem o cenário que pai e mãe não ajudam. Eu vou botar família, porque eu tenho alunos meus que são casados. O cara tem filhos, tem a esposa, né? Ou a esposa tem o marido. Eu tenho alunos meus. Então eu vou botar família. Tem o que a família apoia e o que a família não apoia. São dois cenários. E aí nós temos que entender esse planejamento financeiro. Por quê? Eu sofri muito com isso durante a minha jornada até passar em mente. Como eu falei pra vocês? Minha mãe, empregada doméstica, ganhava mil reais por mês. Como é que ela ia me ajudar se ela não tinha nem pra ela? E aí tinha mais o meu irmão, né? Então, eu não podia contar com os meus pais. Meu pai é sapateiro. Ele conserta tênis. Então, tênis, sapatos, enfim. Então, o sapateiro ganhou uma miséria no final do mês. Não podia contar com o apoio dos meus pais. E eu cometi um erro. Estou falando aqui de estratégia, porque hoje eu tenho um planejamento financeiro. Hoje, graças a Deus, dinheiro não é mais um problema. Trabalho na estratégia. Tenho o meu projeto diretamente. Tenho a minha mentoria. Enfim. Hoje, não preciso mais se preocupar com isso. Através do mantra, né? Estuda que a vida muda. Estuda. Muda a tua vida. Tu resolve tudo, né? Ah, eu não tenho dinheiro. O fato de você não ter dinheiro é o motivador pra você comprar conhecimento. Porque tudo que tu não tem é pelo aquilo que tu não sabe. Se você soubesse, você já teria. Cara, isso mudou a minha vida. Então, quer dizer que se eu não tenho dinheiro é realmente por causa disso. Então, eu compro conhecimento, muda a minha vida. E aí, é louco isso, né? Meio contraditório. Mas, enfim. Então, eu não tinha esse planejamento financeiro. E eu acabava gastando meu dinheiro com roupas, com tênis, com coisas supérfluas, com junk food. E aí, é louco. E aí, é louco. E aí, é louco. E aí, é rouclock.